Salve, salve, craquedásculos! Beleza? História temática, Pedro, o que é isso? E outra coisa, isso aparece no Enem? Galera, calma, porque eu estou trazendo respostas para essas importantes questões que podem afetar vocês nessa reta final de preparação para o Enem. Então vocês vão fazer assim, vocês vão ficar comigo até o final desse vídeo, vão se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, porque esse é o intuito, trazer esse conteúdo para vocês de qualidade para que nesse momento final, a reta final de preparação para o Enem, vocês tenham preparação e tranquilidade. Beleza? Vamos lá então, Pedro, história temática, como que dá, como que você define isso para nós? Galera, de grosso modo, quando a gente fala em história temática, a gente está levantando, assim, uma observação sobre fatos históricos, eventos, manifestações, evoluções e tudo mais, que foge um pouco daquela divisão cronológica, linear da história, muito, em alguns casos, foge um pouco do eurocentrismo, tá bem? De certa forma, é uma história que a gente pega determinados temas, tá bem? E a gente tenta, a partir desses temas, dissecar situações, é claro que a gente não foge de contexto histórico, mas a gente tenta dissecar certas situações para fazer com que vocês, claro, pensando no Enem, consigam produzir respostas para as questões que vocês vão encarar e para que nós também consigamos perceber como que a história é feita de uma certa multiplicidade. E a partir, evidentemente, de fontes e interpretações críticas a essas fontes, a gente chega num trabalho metodologicamente estabelecido para, daí, apresentar os fatos ou apresentar os temas e assim por diante, beleza? Então, no caso do Enem, levando em conta esse aspecto, de certa forma, um pouco mais historiográfico, da perspectiva histórica, eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico. Esse gráfico foi um gráfico que nós, das ciências humanas, a equipe de professores do Dascalos, nós olhamos e falamos assim, o que que nós estamos lendo, vendo como relevante e como a gente pode atrelar isso a essas nomenclaturas que vocês estão vendo aqui? Preste atenção que isso é o que a gente está chamando para história temática. Está vendo? Movimentos sociais são um tema da história. Eu encontro movimentos sociais no mundo antigo, eu encontro movimentos sociais no século XIX, eu encontro movimentos sociais no século XX e eu já reitero com vocês que quando a gente fala de movimentos sociais, que é o que mais aparece aí, como vocês podem ver, nós olhamos para cerca de 40 questões, mais ou menos, que envolvem essas questões temáticas e a gente viu cerca de 12 questões para movimentos sociais, eles concentram muito no século XIX em virtude das condições da industrialização, movimento operário, por exemplo, e no século XX em virtude de certas movimentações saindo daquela ordem burguesa capitalista, como por exemplo o movimento feminista, como o movimento negro e assim por diante. Movimento negro principalmente na segunda metade do século XX. Beleza? Então, atente-se a isso. Por exemplo, o segundo aspecto aí, que é o que nós chamamos de, o que nós estamos chamando de problemas sociais, não foge muito a uma linha, né pessoal, em que a industrialização com a famosa questão social gerando os problemas que gerou, isso foi pautado uma preocupação. Por exemplo, problemas sociais, quando a gente fala, vou dar exemplo de uma questão que apareceu o apartheid na África do Sul, dá para a gente levar isso em conta de um problema social, dá para a gente levar em conta outros aspectos, sim, mas é um problema social de segregação. Está vendo aí como lidar com esses aspectos? E eu volto a reiterar, né, é muito interpretativo isso. Agora, esse terceiro tópico que aparece aqui, ó, para vocês, é a história da arte, né, que nós estamos chamando de história da arte aqui. História da arte é algo muito amplo, extremamente amplo, quer dizer, toda vez que a gente fala história da arte, já vai associar a questão da arquitetura, a questão das pinturas e tudo mais. Isso é importante, claro que sim, e outra coisa, o Enem aparece isso. Mas arte, pessoal, entendido na essência do termo, envolve várias e várias manifestações. Então, o que a gente está chamando aqui é para que vocês atentem para essas pinturas, para condições de observação arquitetônica histórica, mas também dá para a gente atrelar a literatura, dá para a gente atrelar, por exemplo, a uma música, entende? Quer dizer, aqui é um negócio, de certa maneira, mais amplo do ponto de vista da quantidade de fontes, para daí a gente pensar a história da arte, mas aparece, tá? E eu volto a reiterar a importância da interpretação. A situação política aqui, quer dizer, atrelado ao contexto, por isso que a gente citou a perspectiva política, por exemplo, mudanças de regime da monarquia para uma república, isso no Brasil, isso, por exemplo, numa França, tá? São aspectos em que a gente tematiza, mas não deixa de contextualizar. E manifestações culturais, isso carregado muito na história do Brasil colônia, em virtude de manifestações dos indígenas, manifestações dos negros, tá bem? E o patrimônio histórico junto a essas manifestações, porque uma manifestação cultural, ela é um patrimônio também, beleza? Patrimônio histórico, não atrelem apenas a questão material, porque nós temos o patrimônio material e imaterial, fazendo essa diferenciação. Volto a insistir, nesse caso, uma revisão é interessante? É interessante. Mas se vocês pegarem outros conteúdos e vocês revisarem outros conteúdos do ponto de vista cronógico, vocês vão encontrar esses aspectos. Agora, é importante vocês irem preparados para ter que produzir respostas para uma questão como essa. E eu volto a reiterar, interpretar imagens, interpretar o enunciado, interpretar o enunciado que pode trazer uma música, um trecho de uma obra literária, é fundamental e enquadra naquilo que nós estamos chamando de história temática. Então, fica a dica para vocês, prestem bastante atenção, preparem-se nesse caso, fazendo questões que envolvam essas temáticas, porque vocês estarão treinando, até porque o conteúdo que nós temos e desenvolvemos, ele parte de um princípio muito linear cronológico. E aí, para fazer uma revisãozinha aqui, eu sugiro que vocês voltem a questões que abordem esses determinados temas. Beleza? Fica essa dica para vocês, tranquilidade, calma, porque o momento final, apesar de ser difícil, a galera da Asclos está aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Valeu, até mais, tchau, tchau!